Olha aí pessoal, dia 15 de novembro de 2022, dia da independência Não para de chegar a gente, não para de movimentar O campamento está gigantesco Coisa linda Brasil, o Supremo é o povo Cabeça de ovo, o Supremo é o povo Pessoal, aqui é no meio do movimento Pessoal, aqui é o povo Pessoal, aqui é o povo Pessoal, aqui é o povo